Fala galera, beleza? Eu sou o Paulo Filipe do canal Brustos Série e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje estaremos experimentando com vocês, aqui no canal, a marmita mais barata do iFood, beleza? O marmitex mais barato do iFood, que saiu por R$ 15,00, galera, já com a taxa de entrega, hein? Saiu muito barato, mas a pergunta fica é... Esse tanto de marmita aqui, será que é bom? Será que vale a pena? Vamos descobrir isso. Assista o vídeo até o final e já se inscreva aqui, ó. E deixa o like, ativa o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui no canal, beleza? E antes de tudo, roda a vinheta! Galera, são essas três marmitex que veio, tá? Veio um molhinho italiano para salada. Veio talheres também, garfo, faca e guardanapo, tá? Vamos ver essa daqui, o que que veio. Veio arroz e batata frita. E aqui veio a minha, a parmegiana à parte, beleza? Veio bastante, hein? Tá quentinho, né? Tá quentinho mesmo. E aqui veio uma salada. E essa salada aqui, galera, ó. Ela não é só alface, ó. Ela tem repolho também, tem... Esse negócio roxo aqui é... Biterraba. Biterraba. E tomate também. E cenoura também. E cenoura também. Ela é uma salada bem recheada. Aí a gente pega aqui, o nosso tempero. Coloca na salada. Fecha a salada e bate ela pra estar temperando. Vamos lá. Que veio separada, né? É meio difícil de comer. Vamos começar pelo arroz e a batata frita. Vamos lá ver o nosso talher. Veio bastante arroz e bastante batata frita. Pra mim, isso aqui é uma marmitex pra duas pessoas, tá? Achei bem grande. Essa daqui, pelo menos. A frita não tem gente. Na hora que ela vai ser murcha, eu tenho fome. Hum. Mas batata frita é só acompanhamento, tá, galera? Então, bom. Geralmente parmegiana só vem arroz e parmegiana. Ainda mandar batata frita, pra mim, tá muito bom. Tá murcha? Tá. Mas numa marmita de 15 reais, reclamar que batata frita tá murcha, você tem que ser muito folgado. É, também não tem como na marmita, não tem como na vinha murcha, não. A rola eu já achei bom, tá? Daqui o que, hein? O que é isso? Ah, é um pedaço de alho. Hum, que da hora. É um pedaço de alho grandão aqui. Acho que tem peixe. Hum. Dá pra ver que tem alho, né? Arroz tá bom. Tem bem preparado. Vamos ver a nossa parmegiana. A parmegiana é bem grande, hein? Hum. Nossa, galera, olha isso daqui. Olha isso daqui, vocês estão mais feitos com o queijo, ó. Nossa, vem bastante queijo, galera. O que é de frango, né? Armegiana. Armegiana é de frango, nossa. Vem muito queijo. Muito bom. Nem minha faca. Vamos cortar o frango aqui. Hum. Ah. Muito bom. Muito bom. De verdade, galera. Achei bom demais. Hum. Como a gente consegue vender tão barato com tanta coisa assim, não faço ideia. Fora que ainda é um lugar no shopping, né? Uhum. O custo de um monte de café. E ainda tem mais fundo. Um shopping meio paia, mas é num shopping. E eu achei muito bom, galera. Muito bom mesmo. Doa nota 10. Do início ao fim. Desde o custo, a qualidade, a quantidade. Achei tudo muito bom. Não experimentei a salada ainda, né? Foi um jeito rápido. Uhum. Muito bom mesmo, galera. Muito bom mesmo, galera. Macarrão e calabresa. Macarrão e calabresa é de 3 e a 2 para a pinta. Macarrão e calabresa? É 2,50 cada uma. É 2,50 cada uma. Muito, muito bom. Hum. Nota 10. Muito bom. Ótima qualidade. E é isso aí, galera. Comente aí embaixo qual o valor médio da marmita mais barata da cidade de vocês. Beleza? Deixa aí embaixo nos comentários. Se aí embaixo tem marmita também top igual essa por 15 reais, deixa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Beleza? Tamo junto. É nóis. Falou e fui. E até o próximo vídeo. Fui.